Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, estou jogando hoje Slithery, eu acho que é esse o nome do jogo Hoje a gente vai estar fazendo uma gameplayzinha diferente pessoal Vamos ver se eu consigo chegar ai, pelo menos não pode moleque E vamos lá, vamos lá, já vamos começar Ruxando ai, matando esses carinha aqui Esse daqui está meio aceleradinho Vamos lá Pessoal, esse dia eu gravei ai Infelizmente acabei perdendo o vídeo Desse mesmo jogo aqui Que eu gravei com o Renan e com o Vinlay Cara, eu fiquei em primeiro Nem eu acreditei Vamos ver ai se hoje eu consigo dar uma mitada dessa pessoal Vamos lá, vamos lá Eu confesso Que eu não sou nada bom nisso daqui Às vezes eu dou uma sorte ai que pega um Ninguém Vamos aqui Véi, o negócio desse jogo cara É você entender que não adianta você correr Olha, quase me matou o cara Não adianta você correr Pra querer pegar as paradas Véi, entendeu? Porque se você correr véi Você vai acontecer isso, entendeu? Aí ó Ó nego ó É assim que se faz uma jogada Uma jogada limpa, entendeu? Aí foi uma jogada limpa Qual o naniquim, ó Naniquim Esses naniquim eles é feroz Pessoal, também se tiver barulho de chuva E tá chovendo pra caramba aqui, velho Chovendo muito Ó, ó Os cara, velho Parece que eu tenho um imã Porque os cara já vem aqui, ó Bater Fala não Vou deixar o Tinex crescer, entendeu? Ó Ó nego ó Nego ó Tô falando O negócio vai começar a virar O jogo vai começar a virar Eu tô sentindo a vibe Sente Sente Por que que eu fui querer ir aí, velho? Por que? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos avançando Eu vou colocar uma musiquinha de fundo Beleza, pessoal? Pro vídeo não ficar muito Só assim eu falando Vamos lá Vamos avançando Ó, esse aqui tá meio Velocidade Toma, trouxa Se lascou Ó o outro aqui, ó Na velocidade Padrão Ele vai querer vir fechar eu Vai levar o dele Deixa Ó O arroz Arroz Filha da mãe, velho Não aceito, hein, nego Ficando granuto É um cara que brutal Ele tinha, velho Eu acho que hoje não vai dar pra nós, hein Felizmente Tô sentindo que hoje não vai dar pra nós Os cara aqui tão meio Meio profissional Meio profissional Vamos lá Não se preocupe com os caras Pô, velho Esse cara bem que podia morrer, hein Ia dar uns Beleco treco da hora Morreu Ah Meu Deus do céu Não acredito nisso Pessoal, acho que eu tô no meio de um bolo aqui Vai saber o que que tá dando aqui Tá uma treta danada É um cara de cauto de lá E outro que vem pra cauto Que vai pra... Esse cara que tá... Tá feroz Se lascou já, ó Quem fez a rapa Eu e o Nanica ali, ó Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Que eu pedi oi Vocês Iiiiih O cara vai vir Sabia que esse cara é Ó, ó Killzinho Esse cara vai tudo seco Esse cara não entende, velho A vibe do jogo qual que é Ele não entende isso Aqui Não, nós é ousado Nós é ousado Nós já corta no meio O cara vai lá Ó, velho Ó, pessoal Vamos tentar a última vez Última vez Se não for Não foi, né Cara, é que eu não tô conseguindo me concentrar Entendeu, pessoal Trabalhei a noite toda Aí cheguei Tô tentando jogar esse joguinho Entendeu Aí, se sabe O raciocínio não flui Não flui Daquele jeito que tem que fluir Entendeu, pessoal Olha se você trabalha a noite toda Aí você vai chegar pra jogar o jogo da cobrinha Aqui, ó Do slithério Aí você não consegue se concentrar Por quê? Porque a mente já tá cansada Entendeu Então é isso Não é que eu sou ruim no jogo da cobrinha Porque eu não tô conseguindo me concentrar Ó, pessoal Já tamo começando Eu tô sentindo a ir no meio Aí, ó Tô tentando ir lá pra aquele meio Acabei acelerando a cobrinha aí, velho E ela gastou tudo Ó, tem um cara aqui Mas pra esse cara, velho Mas tá feio Dura é Eita Vai pra lá, rapá Opa Vou ali não Pelo menos Duas aqui eu peguei O cara ali é meio ligeirinho Eu já li acho o dele Pode deixar comigo Deixar comigo Um desses dois aqui vai partir, ó Espero que seja esse daqui que tá do nosso lado Caramba, velho Achei que eu ia matar o cara aqui, ó Ó, agora pode... Aí Aí Aí, moleque Ah, moleque Mas esse cara aqui tá atravessando todo mundo, bicho Tem que matar ele Please mate o cara aí, por favor Cara zóiudo, velho Ah lá, morreu Mataram mesmo, velho Ó, nós tá jogando Naquele esquema Naquele pique, ó Ó Ó, nego Agora começou a fluir o jogo, entendeu? O jogo começou a fluir Ah, velho Bom pessoal, então é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Vê mais uma zoeirinha mesmo Depois eu vou tentar trazer aí online com os caras, beleza? E é isso aí Espero que vocês tenham curtido aí Aí não foi muito bem pro primeiro aí, né? É, na verdade o primeiro Se saísse ia ser muito bom Mas só que nós acabamos no ban aí, né? Eu acabei errando aí na gravação E não gravei a... A... O jogo Mas então pessoal Espero que vocês curtam mesmo assim Ó, Matheus Zóiudo aqui E é isso aí Valeu Não esqueça de tá se inscrevendo no canal E fui! Tchau